No tag de volta e gurizada vamos falar sobre o Michael hoje, isso mesmo é uma novela que parece nunca ter fim mas só pra dar um parecer porque começaram a surgir algumas informações hoje atualizadas sobre o Michael nesta quarta-feira dia 5 de abril. Antes de começar esse vídeo gurizada, eu só quero lembrar pra vocês de um recadinho muito importante pra quem quer assistir filmes, futebol, séries, novela, tudo, tudo, tudo de graça Dá uma olhadinha nesse recado aí Coisado, agora eu vou falar pra vocês da Unity V, o que que é a Unity V no tag? Tu tá aqui nesse canal, eu sei que vocês gostam aí de futebol, não é mesmo? Querem assistir ao vivo futebol no teu celular ou na tua Smart TV instalando um aplicativo? De graça ainda? E melhor, tem mais um monte de coisa que tu consegue assistir, não somente futebol séries, animes, filmes, o que tu quiser, mais de 500 canais E pra isso, tu entra no primeiro link no comentário fixado Entrando lá, tu vai fazer o download aí do aplicativo, seja aí a plataforma, né, o dispositivo que vocês têm Então é o seguinte, gurizada, tu entrou aqui nesta página e a cada pessoa que tu convidar, tu vai receber um dia de assinatura Grátis do plano VIP Na Unity TV, que é a lei de tu assistir Muito, de graça, tu ainda pode ganhar dinheiro Primeiro link no comentário fixado Então, gurizada, vamos lá, vamos falar sobre o Michael, né, o que que temos de novo aí sobre o Michael Não é uma coisa tão nova assim, na verdade, é mais uma confirmação do que já estava prestes a acontecer Que é de fato a permanência do Michael no time do Al-Hilal Porém, temos duas versões, temos duas frentes aí nessa história Primeiro, o que temos sobre o Michael O Michael estaria, sim, com interesse de jogar no Grêmio O Grêmio tem interesse de contar com o Michael Porém, os valores são muito altos O transfer ban impedia o Al-Hilal de negociar o jogador Mas, de fato, o transfer ban que deve cair Ele poderá ser negociado agora na próxima janela Pode facilitar? Pode, pode facilitar Mas, o Al-Hilal mudou de ideia em relação ao Michael Porque o jogador está jogando bem por lá O jogador está ficando feliz por lá também Até porque está recebendo muito bem Se eu não me engano, está na casa de 1 milhão e 100 por mês, né, de reais Então, o jogador está muito bem remunerado O time está fechado Estão jogando bem, ele está entrando bem A torcida está gostando E por esse motivo, ele seria uma opção do treinador Para ele permanecer na equipe Porém, porém, temos um outro lado da história Essa informação veio lá do Nicola E tem a informação lá do Farid, né Que trouxe que o Michael estaria praticamente fechado com o Grêmio Essa é a versão do Farid, tá? O Farid diz que está fechado Que o Michael, de fato, deve ser o novo reforço do Grêmio Provavelmente na próxima janela E que estão querendo esconder, né, tipo, estão guardando, né, as sete chaves aí Essa negociação e por isso que não está vazando Mas que a fonte dele assegura que o Michael virá para o Grêmio Porém, a gente tem essas duas informações Uma de que o treinador quer muito que ele fique E que ele deve permanecer e cumprir seu contrato Aqui até 2025 E a outra de que ele estaria fechado Ou seja, ele teria acolhido aí, né Aos pedidos de Renato Portaluppi Que estaria conversando com o jogador ainda Estaria muito, né, num contato entre os dois Toda semana E por esse motivo O Michael já estaria acertado com o Grêmio E virá na próxima janela de transferência Mas o Nicola trouxe a outra informação De que o Michael não virá Não sairá do Aurilau, né Porque estava também negociando com o Palmeiras O Palmeiras, inclusive, já estava mais disposto A bancar aqueles 44 milhões, né Que estavam pedindo E o Grêmio já não estaria tão disposto assim A pagar aquele valor E agora com essa notícia do Nicola De que o Michael iria permanecer É mais uma deixa aí para acreditar Que, pô, de repente ele não vai vir mesmo Mas temos essa outra informação Que é a do Farid E a gente respeita E vamos ver o que vai acontecer Nos próximos capítulos da novela Michael Vai para o Palmeiras? Vai para o Grêmio? Fica no Aurilau? O que vai acontecer com o Michael? Beleza? Gurizada! Deixa o teu likezão Te inscreve no canal Em breve vai ter muito vídeo aí Tamo junto! Valeu! Falou! E Gurizada! Fui! 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 Fui!